Apelamento na BR-230, pertinho do Hospital Metropolitano, olha a cena, olha a cena, lá em Santa Rita, o acidente aconteceu, o sentido de Santa Rita Baie, ou seja, era de lá pra cá, Santa Rita Baie, as vítimas foram socorridas e levadas pro hospital de trauma aqui da capital. O homem de 48 anos teve traumatismo craniano, leve, e segue em observação com quadro clínico considerado estável. Já o homem de 19 anos, ele teve uma lesão no quadril e também segue internado na ortopedia com quadro de saúde que está estável nesse acidente aí, ali pertinho, descendo do Metropolitano, né? Deixa eu trazer aqui, dois homens foram presos também em flagrante com uma moto roubada, ô Júlio, eles disseram, ô Erli, ô Verinho, todo jovem gosta de ter uma moto, aí eu vi uma oportunidade, você vai ver o que ele vai dizer aí, eu vi uma oportunidade de sair andando, eu dei 1.500, aí fiquei de pagar 1.500, só que agora o Angu tem um caroço do tamanho do mundo, sabe por quê? Porque a moto era roubada. Quando a guarda viu, consultou a placa, roubada. Ele disse, eu não sabia. Olha aqui, ó. Vínhamos em inteligência saindo do cemitério de Cruias Armas, onde foi visto na avenida Vasco da Gama uma moto em atitude suspeita. Indo em inteligência aos mesmos, onde viemos abordá-los, na Lagoa, onde foi consultado o CIOP e a moto tinha uma queixa de roubo. Foi trazido os dois para aqui, para a central de polícia, para dar esclarecimento ao delegado. O condutor da moto alegou que tinha comprado essa moto em Mamanguape por 3 mil reais, onde tinha pago uma parte de 1.500 reais e iria pagar o restante, a outra parte de 1.500, para a semana, para receber o documento da moto. Mas aí a moto tem suspeita de roubo. A moto está apreendida? Está apreendida, sim. E será entregue ao dono caso ele venha buscar. Eu comprei a moto e não sabia que ela tinha queixas de roubo, está entendendo? Tipo, todo mundo assim que apanha a primeira moto, todo mundo quer ter esperança de poder andar, curtir, sair, está entendendo? E tipo, e eu fui um desses. Comprei a moto, dei metade e a outra metade quando ia pegar o documento. Só que como aconteceu isso hoje, eu vim pegar minha máquina de trabalho, que é cortar cabelo, que eu sou cabeleireiro e profissional. E ao fato, veio acontecer isso. Espero que, tipo, o povo me entenda. Que eu não sou pessoal mau, não faço mal para ninguém. Não tinha passagem pela polícia, eu até entendo ele, né, Júlio? Às vezes o sonhozinho de ter uma primeira moto, de andar com as boizinhas olhando, você buzinando. O som, o negócio, a vontade, né? Ele deu 1.500, aí o cara vai ajudar uma festa, segundo ele aí. Mas o que tem de gente que cai nesse golpe, às vezes, é o cidadão de bem que você viu ali, que era um barbeiro, cidadão de bem. Tem um local, ponto fixo de trabalho, não tem passagem pela polícia. Aí não, vamos comprar. Como fazer para não cair numa dessa, hein, Flavinho? Cadê Flavinho? Flavinho? Como fazer para não cair numa dessa, hein, Flavinho? Acaba disse que queria uma motinha para andar, né, Flavinho? E quem vai responder é o delegado Carlos Otton, que está aqui à frente da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas de João Pessoa. Como você dizia agora há pouco, né, a gente sonhava antigamente, toda criança, adolescente, lá no interior principalmente, sonhava em ter uma bicicleta, né, uma monarca. E hoje em dia o sonho é de ter uma moto para passar buzinando, impressionar as meninas. Só que as pessoas devem tomar cuidado, sobretudo aquelas que querem, que sonham em ter o primeiro veículo, né, e acabam na ânsia comprando sem averiguar alguns detalhes. O delegado Carlos Otton vai falar com a gente justamente sobre isso, porque às vezes as pessoas acabam comprando um bem, que é produto de roubo, e por não terem essa noção, acabam sendo enganadas. E aí essas pessoas devem responder criminalmente, infelizmente, né, doutor? Embora não tenham participado do crime. Boa tarde. Boa tarde, exatamente. É importantíssimo que as pessoas que vão comprar algum veículo tomem uma série de cuidados. Cuidados que não exigem nem tanta técnica, mas que não só olhem a placa. Às vezes a pessoa se preocupa apenas com a placa do veículo. Consulta a placa nos bancos de dados, à disposição, na internet, e vê que o veículo não tem nenhuma restrição de roubo, pensa que tá ok. E esquece de analisar os diversos outros sinais de identificação que, por lei, veículos, motos e carros têm que ter. Então, os veículos têm sinais de identificação nos vidros, nos chassis, no motor. Então, é importante que tudo isso, os dados do CRLV, sejam chocados com esses dados físicos do automóvel. Número de motor, número de chassis que tem em vários locais do carro, nos vidros do automóvel também. A gente encontra casos, por exemplo, que o chassis bate com o documento, mas o número do motor é outro, ou seja, o motor é roubado, é de um carro roubado, e foi montado em um chassis em tese quente. Então, assim, são cuidados mínimos que tem que se ter para evitar de acabar respondendo pelo crime de receptação, seja ela o crime do CAPT ou a receptação culposa, que é aquela que, pelo baixo valor de mercado, dá a entender ou um homem de conhecimento médio deveria perceber que se trata de produto de crime. A gente já viu vários casos aqui de trabalhadores, inclusive, que são parados e, de repente, têm o bem apreendido por ser um objeto de roubo e eles não têm ciência disso e acabam sem entender o que aconteceu. Questionam, inclusive, a autoridade. Mas eu consultei e estava tudo legal. Mas, como você disse, tem detalhes que precisam ser analisados. Com certeza. Um detalhe que não precisa de técnica nenhuma é o baixo valor de mercado que, às vezes, o veículo é anunciado. Suspeite. Então, hoje, ninguém dá nada de graça a ninguém, não. Por trás de um grande golpe sempre existe a ambição da vítima. Quase sempre existe essa ambição. Então, quando vi veículos anunciados por valor muito abaixo de mercado, suspeite. Existe uma grande probabilidade dele ter origem criminosa. É mais um cuidado simples que qualquer pessoa pode ter. Ok, doutor. Muito obrigado, viu? A gente que agradece, estamos sempre à disposição. Só será. Aí, Erle. Boas dicas dadas pelo doutor Carlos Otto. Inclusive, agora há pouco, eu me deparei com um cidadão aqui, um trabalhador lá de Mataraca, que veio recuperar a moto dele, que foi apreendida. Essa moto foi roubada há cerca de um ano e meio. O número do motor bate, mas o chassi foi adulterado. Daí vai ter que passar por perícia, todo um procedimento, o contrário do que a gente trouxe aqui. A gente fala sobre pessoas tomarem cuidado na hora da compra, mas aí também tem as motos que são recuperadas, que nem sempre são encontradas da forma que foram roubadas. Às vezes vem a adulteração e justamente é nesse caso da adulteração que se de repente essa moto fosse vendida para outra pessoa, essa pessoa não percebendo, acabaria comprando um objeto roubado. Eu volto contigo, viu? Obrigado, já de volta aqui, agradece o doutor Carlos Otto aí, viu, Flavinho? Há uma orientação que disse ali, doutor Carlos Otto, por trás de todo golpe, sempre tem alguém querendo muito, né, adquirir. Suspeito logo pelo preço. Olha o coitado aí. Segundo ele, trabalhador, barbeiro, estava lá com coisa de barba, barbeiro, aí comprou uma moto, pagou R$ 1.500, aí ia dar mais R$ 1.500. Aí os R$ 1.500 que ele ia dar agora para pagar a moto, ele vai pagar o advogado e vai perder pelo pé agora. Ele vai ficar carimbado, né, infelizmente aí. R$ 12.10, nunca disse, não, procura um despachante, paga, é, R$ 200 para um despachante, mas ele puxa a folha corrida do bem, do veículo todinho, tá? Agora deixa eu dar uma dica importante.